Olá, boa tarde, o Giro está no ar. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. Agora são 3 horas e 43 minutos. Belo Horizonte ganhou a primeira varanda urbana. Confira! Um local para conversar em meio ao corre-corre da cidade. Esta é a proposta da varanda urbana, inaugurada no coração de BH, na rua Goitacazes, entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um convite ao descanso, feito com material reciclado e iluminação especial. A nova varanda urbana possui piso, bancos e postes inspirados em praças do interior do estado. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura da cidade e a Câmara dos Dirigentes Logistas. A manutenção do espaço é de responsabilidade dos moradores do entorno e da empresa que se compromete a cuidar do local. Interessados podem procurar a Prefeitura para receber novas varandas urbanas. Belo Horizonte registrou a madrugada mais fria do ano. Segundo o Instituto Tempo Clima PUC Minas, às 7 da manhã, os termômetros marcaram 10,4 graus. A menor temperatura do estado foi de 3,4 graus, registrada em Monte Verde, no sul de Minas. As temperaturas baixas devem continuar pelos próximos dias e há previsão de geada para amanhã, na região da Serra da Mantiqueira. O ministro da Educação, Renato Janine, anunciou na manhã desta sexta-feira a abertura de mais de 60 mil novas vagas para a segunda edição do programa do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, segundo semestre de 2015. Confira um trecho do pronunciamento. Estas vagas terão algumas prioridades. Uma primeira prioridade são os cursos de mais qualidade. Os cursos de nota 5 e 4 receberão particular ênfase, porque assim se garante que os estudantes estarão pagando e o país estará financiando cursos que serão melhores para a sua formação. Uma segunda ênfase são as áreas de formação. Vamos aumentar os cursos destinados à engenharia, para melhorar a produtividade da economia brasileira, de formação de professores, para melhorar nossa educação básica, e de saúde, obviamente, para melhorar a saúde do povo brasileiro. E terceiro ponto de prioridade, regiões. Queremos reduzir as desigualdades regionais. Então, um destaque será dado às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo o DF, para que as regiões que têm certos atrasos em relação ao Sul e Sudeste possam se aproximar mais do patamar deles. Então, o objetivo é melhorar a igualdade das regiões, é melhorar a qualidade dos cursos ofertados e é focar os cursos nas prioridades da sociedade brasileira. E o Supremo Tribunal de Justiça autorizou o inquérito para investigar o envolvimento do governador Fernando Pimentel, do PT, e da mulher Carolina de Oliveira, na operação acrônimo que apura lavagem de dinheiro e desvios de recursos para o financiamento de campanhas. Em outubro do ano passado, foram encontrados R$ 110 mil em um avião no aeroporto de Brasília. A aeronave transportava Benedito Rodrigues da Silva, dono da gráfica, que prestou serviço para a campanha do governador. O giro fica por aqui, mas daqui a pouco estaremos de volta. Continue ligado na tela da PUC-TV e visite nossas páginas na internet. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau.